Olá pessoal, boa noite! Estou aqui na cozinha. Vou fazer frango e ratatouille. Vou mostrar para vocês todos os ingredientes que eu tenho aqui. Eu tenho aqui cheiro de tomate, esse tomate aqui, esses pequeninos. Tenho aqui uma cebola e tenho aqui cebolinha verde, abobrinha, pimento vermelho, laranja e amarela. Tenho aqui tomate normal, pimenta, esse aqui é provincial, é uma mistura de basílico, orégano, rosemary, perticelli, thyme. Eu vou pôr os nomes todos aqui em português, tá? Sal e azeite de oliva, tá? Batata doce, mas cortada em cubo, que eu daqui a pouco vou juntar lá no frango, tá? E a batata vou temperar com um bocadinho de sal, sol e azeite doce, tá? Vou começar por por o frango no forno. Esse frango aqui tem 1,4 kg. Temperei hoje de manhã já bem cedo com alho, sal e um tempero aqui que vende aqui na Holanda, que é para frangos, né? Mas pode deixar isso de lado, tá? É opcional. Usei também a pimenta em pó e a pimenta mista, né? Então, quer dizer, o tempero praticamente é a gosto, né? Do jeito que você quiser e depois de temperar tudo muito bem, juntei também um pouco de azeite de oliva, tá? Agora eu vou pôr no forno 180 graus, por aí 90 minutos, uma hora e meia, uma hora e 45 minutos, tá? Se você é novo ou novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Ju, faço vídeos aqui a partir da Holanda e acabo de chegar do trabalho que vocês estão a ver. Acabei de chegar do trabalho e logo para a cozinha, tá? Então, se você gostar do vídeo, deixe o teu like e para aqueles que estão novos aqui, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, tá? Então, sem mais muito blá blá blá, vou começar aqui a fazer a comida, tá? Nessa panela aqui, eu vou pôr um pouco de azeite. Se quiseres também, pode juntar também brinjela, tá? Mas eu não tenho brinjela em casa, então vou fazer com os legumes que eu tenho. Vou fazer um pequeno refogado, tipo de tomate, com cebola, né? Um pouco de pimenta. E eu, como gosto muito de alho, vou pôr também um pouco de alho, mas isso é opcional, tá? Não precisa. O frango tá cheirando tão bem, gente, ó. E tudo é a medida de óleo, tá? Quem já tá acostumado aqui no canal, sabe que eu nem sempre uso as medidas para... Vamos só cozinhar. Não, vou deixar isso chegar no ponto e depois volto pra vocês. Já tá tudo assim, num bom ponto. Já não tá... O tomate já não tá assim tão azedo, né? Eu vou juntar aqui, não sei se vai chegar nessa panela, mas vou juntar o resto dos legumes. Tá? Pode também fazer isso só na panela, se levar no forno, tá? Isso não vai chegar nessa panela aqui, é muito pequena. A panela não está quente. Vou juntar o resto. Eu vou colocar nessa cebolinha aqui. É muito gostoso isso. A única coisa que eu vou adicionar daqui a pouco é essa mistura aí de temperos, né? Temperos italianos. Daqui a pouco eu vou juntar as batatas lá no forno. O frango e eu vou pôr também isso lá no forno. Tá, tem que ter cuidado pra não ir muito, né? Ok. Quando tiver quase pronto, eu vou juntar esses tomates aqui, tá? Pra uns 10 minutos. Agora vou pôr isso aqui no forno e as batatinhas também ao lado do frango. Tá, pessoal, o frango eu tô aqui a virar de um lado pra outro, tá? Não é porque tá só de um lado desse que eu coloquei aqui no forno, não. Tô aqui a girar. E essas batatas só precisam de por aí uns 15 a 20 minutos pra estarem prontas, tá? E cuidado pra não se queimarem, gente. E vou pôr esses aqui embaixo. Tá. Isso agora. Enquanto o frango tá aí a grelhar, eu vou dar um jeito aqui nessa louça. Não é muita. Então vou lavar tudo a mão. Hoje trabalhei até 10 a 6 horas. Meio dia, né? Tô trabalhando nas quintas. E sexta-feira o dia todo. Então tem que amanhã. Hoje tá o dia todo fora de casa. Quando eu voltar, a comida que eu tô a fazer hoje, vou guardar o resto pra amanhã. Porque hoje só tô eu e o Cresten. então vejo que a comida vai ser pra amanhã. Então não vou precisar de cozinhar amanhã. Tchau. 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 de molho que caíram aqui, aquela parte que não usei, está limpo. Eu gosto desse tipo de comida, de receita que não suja o fogão, que eu praticamente não preciso de fazer muito. A batata de gestão e esse molhozinho que saiu aí do frango, ai que coisa boa. E vou juntar o tomate, tá? Vou deixar por aí uns 10 minutos, tá gente? Estão aqui os legumes, já todos prontos. Pode optar por deixar por muito tempo até as abobrinhas ficarem bem, mas bem mole, mas eu gosto dele assim, porque eu acho que fica mais bonito. Está aqui o nosso frango, tá? Agora eu vou pôr tudo no prato, para mostrar para vocês como é que ficou, tá? Está aqui o meu prato já pronto. Agora vou lá comer, né? Porque o estômago já está perido. Esse era o jantar de hoje, espero que vocês gostem, uma inspiração para as donas de casa. Tá pessoal, o vídeo vai terminar aqui. Um beijo a todos vocês, Deus abençoe a todos vocês. Tchau e até a próxima!